Fala amigo da Barco de Terno! Vamos aqui começar o test drive dessa lancha V-Max 1, 6 metros e meio de comprimento Com 100 HP ali, já estou aqui dentro do barco Então vamos dar uma olhada! Música Estamos fazendo o teste do seu barco T-MAT 6,5 metros, 2,20 metros de largura Com 100 HP Conforme combinamos, as caixas térmicas Estofamento dianteiro de proa Comando duplo Poltrona do piloto, do copiloto E as quatro poltronas da polpa Agora vamos fazer um teste de navegação Música 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 Foi mostrado aí pra vocês Motor sem HP, CT da Mercury, quatro tempos A gente tem review no canal Falar um pouquinho rápido aqui O motor 2.1 Aspirado Tá com a hélice De alumínio E a gente conseguiu bater 38 milhas Então é o motor inicial Pra esse bote Como vocês poderão ver Que sim Nós conseguimos ter um desempenho Excelente ainda E a gente vai mostrar um pouquinho Mais aqui pra vocês agora Do consumo Entre outras coisas Música 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 Para vocês verem aí Todo detalhe Ela no seu habitat Aqui na água Depois aqui do teste Perfeito Estabilidade 10 Se você tem economia 10 Já pode ser titã Tá com mais forte Mais de titã Então como vocês podem ver Teste feito Da nossa embarcação aqui VMAX Model 1 6 metros e meio Mostrei um pequeno trecho Pra vocês aí Do consumo Por quê? O consumo A 30 milhas Deu por exemplo 21 litros Porém A 4000 RPM Que você tem que notar Que o motor De polpa Principalmente É giro O motor não tem marcha Então você tem que ficar Olhando pro giro Do motor E a 4000 RPM Ele conseguiu fazer 16 litros por hora Ou seja Consumo Excelente Teste realizado Excelente Estamos retornando A nossa marina Marina de testes Base de testes Da Titã Marina Rio Nilo Com toda a sua infraestrutura Quando você quiser Guardar a sua lancha Com toda a segurança E com toda a infraestrutura Necessária Para guardar um bem De alto valor Procure a Marina Rio Nilo Do nosso amigo Geraldo Um abraço Já sabe Vá com o mais forte Vá Titã E aí E aí E aí E aí E aí E aí